Opa, tudo bom pessoal? Vamos lá, vamos começar aqui. Pronto, estamos chegando aqui. Boa noite a todos, pedi um favor aqui, quem chegar aqui primeiro, já me dá um toque aqui, se você está conseguindo me ouvir bem. Essa é a minha grande preocupação quando estou começando. Boa noite André, tudo bom? Boa noite Simone, Alex Novaes, Schwenger, beleza? Ok, então se está todo mundo me ouvindo, isso que é importante, ok? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Acredito que uma boa parte do pessoal já teve aqui a semana passada, porque essa live aqui é meio que uma continuação do tema que nós começamos a desenvolver na semana passada. Então, eu não vou retomar aqueles pontos que nós já conversamos e nós vamos começar já daquele ponto que nós paramos em diante. Quem for chegando aí depois, já vai pegar o bonde andando. Uma coisa interessante, de repente, que dá tempo, se vocês quiserem aproveitar, já chamar alguém que... Se você conhece alguém que vai se interessar pelo tema, já aproveita e já chama aí também para participar. Então, começando aqui, nós vamos abordar alguns pontos hoje, em sequência do que nós já falamos antes. Quem não me conhece muito bem, meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou presidente da Associação Brasileira de Radiestesia Radiônica e fundadora da Escola Internacional de Radiestesia. E nós procuramos promover, de todas as formas possíveis, o conhecimento da radiestesia, da radiestesia técnica, de uma radiestesia mais embasada, da radiônica clássica, da geobiologia e tudo mais. Então, essas lives, elas são também parte desse esforço. Eu sei que muita gente que acaba participando dessas lives, acabam... São pessoas que, às vezes, já conhecem alguma coisa de radiestesia, já viram alguma coisa, mas ainda não tiveram muito contato com uma radiestesia mais técnica. Então, a ideia é apresentar esse conteúdo realmente mais técnico, ok? Aqui a gente tem membros da Brade também, né? Como o André está mencionando. Então, vamos lá, pessoal. Uma das coisas que eu me propus a conversar nessa reunião é a questão da água no subsolo. Algumas pessoas me perguntaram isso na live anterior, mas nós não tivemos como abordar naquele momento, porque já estava programado para ser abordado no segundo encontro. Então, vamos colocar aqui algumas coisas que são importantes para saber tanto quem é radiestesista quanto quem não é radiestesista, só está preocupado mesmo com a saúde do seu ambiente. terapeuta, é bom... Assim, terapeuta, em geral, é sempre interessante ele entender também um pouco do que os ambientes podem causar nos seus consulentes, certo? Então, nós vamos começar falando aqui um pouquinho da água no subsolo por um motivo importante, que a água no subsolo foi o primeiro fenômeno mesmo estudado na geobiologia, é um dos fenômenos mais recorrentes, tá? Então, é importante a gente pegar e colocar alguma coisa. Quando nós falamos em água no subsolo, dentro da geobiologia, nós nos referimos a determinadas coisas muito pontuais, ok? O pessoal se preocupa, às vezes, com qualquer tipo de água no subsolo. Mas nós nos preocupamos, basicamente, com lençóis freáticos que estão no subsolo, que são grandes depósitos de água em movimento, não raro aí a grandes profundidades, ok? Ah, sim, quando eu falo, parece que só tem a grandes profundidades. Não, tem lençóis freáticos muito rasos também, mas eles podem estar a grandes profundidades. Então, isso é um ponto importante. Os chamados veios de água, que são correntes de água, né? No subsolo também, são importantes. Sim, sim, eu sei aqui quem, de repente, é geólogo, assistiu e fala, poxa, mas a gente está falando de um fenômeno só de, de repente, dimensões diferentes, né? Bom, minha especialidade não é a geologia em si, tá? Mas aqui a gente vai tratar como coisinhas diferentes porque tem suas características próprias, certo? Uma coisa que muita gente se preocupa, então, colocando aqui, a água no subsolo que nós não devemos nos preocupar. Canos de água. Muita gente entra em contato, assim, e fala assim, Ah, eu estou preocupado porque tem um cano de água que passa lá perto da cabeceira de uma cama, porque o banheiro é de um lado, a quarta é do outro, e aí você tem um encanamento que passa por ali. Veja, esses pequenos acúmulos de água, pequenos trânsitos de água, e a gente nem está falando de água no subsolo, é uma coisa que está na parede, certo? Eles não são motivo de preocupação. Quando nós falamos água no subsolo, é no subsolo mesmo, abaixo da terra, e tem motivos para nós nos concentrarmos especificamente nesse tipo de água, tá? Pode ser um assunto meio técnico até demais, mas aquela água que está no subsolo e ainda não viu a luz, ela não teve contato com a atmosfera, ela tem um determinado padrão vibratório que é diferente da água que já viu a atmosfera, certo? Então, só dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Ah, sim. Boa noite para quem está chegando. Me chamaram a atenção, inclusive semana passada, depois que terminou, que eu não fui cumprimentando as pessoas durante o progresso da live, tá? Então, vocês me desculpem pela semana passada, procurarei ficar mais atento. Então, uma questão, por exemplo, sabe aquele pessoal que mora em Palafita, população ribeirinha, né? Que mora ali, beirada do rio, tudo em Palafita e tudo mais? Essa é a típica água que a gente fala, que ela já não é uma água no subsolo, ela já está na superfície. Então, ela não causa nenhum tipo de desequilíbrio. Você morar dentro de um barco, por exemplo, não cria nenhum distúrbio, tá? Então, a referência básica é realmente água no subsolo. Uma outra coisa que muita gente se preocupa, sem tanto motivo, e ainda hoje tem curso de radiestesia que ensina o contrário, tá? É a questão do esgoto, né? Muita gente entra em contato com a... Falando assim, ah, porque perto do meu quarto tem esgoto, porque onde eu moro tem encanamento de esgoto e tudo mais. Veja, a questão do esgoto, por incrível que pareça, ela não cria também grandes problemas, por dois motivos. Primeiro motivo, o esgoto, como ele é feito hoje, é muito diferente da forma como era feito em 1930, 1920, quando começaram os primeiros estudos aí da geobiologia. Então, a estrutura que nós temos de esgoto hoje, ela é muito diferente. Ela não tem tanto acúmulo de resíduos quanto tinha antigamente, ok? E o segundo motivo, é que um arquiteto pode até explicar melhor essa parte, mas hoje em dia, a maneira como é feita, toda a questão do esgoto, tudo, já não é mais como antigamente, né? Que você tinha cano de esgoto passando, às vezes, por baixo de cama e tudo mais. A parte de encanamento, ela é tudo muito concentrada hoje, numa residência. Então, não tem encanamento, por exemplo, debaixo do quarto e nada mais, tá? E tudo mais. Estão perguntando aqui, se pode fazer perguntas, se não pode, e tudo mais. Veja bem, pode fazer perguntas sim. Eu não tenho como me comprometer a responder tudo. E, algumas questões, se elas forem técnicas demais, talvez a gente não tenha espaço para entrar numa tecnicidade muito grande, ok? Essa questão do porquê que a água, por exemplo, cria desequilíbrio, ela é bastante técnica. Mas a gente pode dizer o seguinte, que ela lá embaixo, ela lá no subsolo, ela tem um determinado padrão vibratório, ok? E quando ela está criando desequilíbrio, é porque esse padrão vibratório, ele está se distorcendo em algum ponto do caminho. Grosso modo, nós podemos falar isso, mas tem todo um corpo teórico por trás disso, se você é radiestesista, procura um material sobre forças compensadas do Belisal, tudo que já vai te dar uma boa noção, ok? Se você não é radiestesista, acho que não vale a pena ir atrás desse material só para entender isso, porque é um material bem indigesto para quem não é da área da radiestesia, tá? Então, toda essa parte conceitual do Belisal e tudo mais, é mais interessante realmente para quem já é meio que do meio da radiestesia, certo? Então, como eu disse, essa questão de encanamento, o esgoto, as preocupações são exageradas, porque a maneira como se constrói esgoto na vida moderna é diferente, encanamento, ele é diferente. Nós temos que nos preocupar com os grandes acúmulos de água que estão no subsolo, os lençóis freáticos. Só para dar um exemplo, até eu falei que era muito técnico explicar por que a água no subsolo podia dar problema, mas colocar uma coisa aqui que é bem simples, é bem científico, e então nem tem muito o que discutir, tá? Como é que, por exemplo, engenheiro e tudo encontra locais para perfurar poço artesiano? Você contrata uma consultoria para procurar um local para perfurar poço artesiano. Como é que eles localizam o local para perfuração? No geral, eles vão pesquisando os pontos naquele terreno onde você tem uma maior deformidade do campo magnético local, porque a água no subsolo, ela altera o campo magnético na superfície naquele local. Então eles vão com instrumentos, magnetômetros, para entender, buscar essas anomalias. Então essa já é uma das características. A gente vai falar um pouco da questão da eletricidade, ainda hoje, e aí já vai dar para entender um pouco mais, né? Como essa distorção do campo magnético local pode gerar alguns desequilíbrios, tá certo? Mas assim, o que a gente tem que se preocupar são esses grandes depósitos, como eu disse, por exemplo, na semana passada, eu comentei de uma consultoria que nós fizemos em Belo Horizonte, e o problema lá, basicamente, era um lençol freático imenso que tinha lá, numa profundidade extremamente... raso, assim, raso. Na construção, nós chegamos lá e três, quatro metros depois você tinha água, ok? Construção teve que levar em conta tudo isso, ok? Mas, inicialmente, as pessoas que produziram o prédio, elas não tinham essa preocupação. Só com o passar do tempo e vendo a dificuldade dos moradores, é que, felizmente, quem construiu teve a sensibilidade de procurar informação, chegou em relação... e acabou descobrindo a radiestesia e acabou contratando uma consultoria. E, felizmente, as pessoas melhoraram, tá certo? Agora, a gente deve tentar evitar ao máximo esses pontos. Semana passada, a gente falou muito, né, dessa questão da energia telúrica, aquilo que vem mesmo da Terra, linhas de força e tudo mais. Vou falar um pouco aqui pra vocês hoje, na verdade, um pouco mais das radiações modernas. Porque, se a geobiologia, ela começou lá atrás, estudando essa questão das correntes de água no subsolo, as correntes telúricas, essas grades de energia que recobrem o planeta e tudo mais, com o tempo, o interesse da geobiologia foi se alargando. Então, se começou a estudar vários outros fenômenos capazes de afetar o ambiente, certo? Saiu dessa parte telúrica e aí se começou a estudar aquilo que também estava acima do subsolo, tá? Tanto é que, hoje em dia, tem pessoas que propõem rebatizar a geobiologia. Não chamá-la mais de geobiologia, mas sim de cosmogeobiologia. Porque a geobiologia hoje já se preocupa com tanto tipo de informação diferente, inclusive aquelas que são provenientes até de fora do planeta, como explosões solares e tudo mais, que ela já deveria ser chamada de cosmogeobiologia. a geobiologia realmente se tornou algo muito amplo, muito destacado, por assim dizer. E entre essas radiações modernas, aquela que é mais presente na nossa vida hoje, até um dos motivos dessa live, seria aquilo que nós conhecemos como CENS, ou Campos eletromagnéticos. Sigla é CEM. Então, quando vocês virem essa sigla em algum livro de radiestesia, devemos nos preocupar com ICM, 100. Mas se preocupar com 100, não é 90, 1000, não, Campos eletromagnéticos. Os campos eletromagnéticos, eles são bem presentes na nossa vida. A eletricidade, de uma maneira geral, ela está presente na vida de todo mundo atualmente, de forma que a gente não consegue nem viver sem eletricidade. E ao mesmo tempo, isso também nos expõe cada vez mais a campos eletromagnéticos mais presentes, mais intensos. E da mesma forma que a eletricidade, assim, uma coisa que é importante a gente ver logo de cara, eletricidade não é vilã. Geobiologia, ela não prega a vida sem recurso moderno, contrário do que muita gente imagina, nada disso. Não tem como voltar atrás algumas coisas, mas nós precisamos aprender a conviver com a modernidade. Então, os campos eletromagnéticos, embora eles sejam muito bons, eles também trazem consigo alguns problemas, devido a alta exposição que as pessoas têm em relação ao eletromagnetismo. Falando aqui rapidinho para vocês aqui de alguns problemas principais, alguns inclusive já foram constatados em diversas pesquisas. Um exemplo, a incidência de casos de leucemia em crianças é maior em locais próximos redes de alta tensão, como aquelas linhas de transmissão, por exemplo, que a gente vê em estrada e tudo mais. Não é à toa que existe legislação em boa parte do mundo que proíbe as pessoas de construírem embaixo dessas redes ou muito próximas. Cada país tem uma certa política em relação à distância que se deve ter. A do Brasil inclusive é muito branda a esse respeito. Se não me engano, a última vez que eu vi eram 50 metros que tinha que ser mantido a distância, o que seria muito pouco. Então nós temos essa tendência a um aumento no caso de leucemia. Já existiram pesquisas sobre isso. Você tem um aumento da incidência do câncer. Ah, Sérgio, mas você quer me dizer que a eletricidade causa câncer? Olha, nós temos vários eventos hoje que podem estar de alguma forma ligados ao crescimento de tumores, à expansão e tudo mais. Mas nós devemos considerar uma coisa que assim, por mais que o pessoal negue, a gente tem cada vez mais gente com câncer. Não importa o quanto que a medicina avançou e o quanto que hoje se consiga tratar uma série de tumores e tudo mais. Nós temos uma proporção da população cada vez maior. E cada vez mais nós temos pessoas que estão expostas a diversas radiações da vida moderna. Radiações ionizantes e não ionizantes. Os campos eletromagnéticos no caso são radiações não ionizantes, ou seja, eles não ionizam as células diretamente. Certo? mas a eletricidade ela pode interferir nos processos biológicos e químicos do organismo. Quando a pessoa as nossas células o nosso sistema nervoso ele trabalha com base em impulsos elétricos as nossas glândulas trabalham com base em impulsos elétricos então tudo isso acaba muitas vezes sendo perturbado o nosso funcionamento orgânico celular a nossa parte hormonal não raro ela acaba muitas vezes sendo perturbada pela alta exposição em relação aos campos eletromagnéticos. e a questão é assim ela não é uma questão de crença exatamente eu acho que a Raida até colocou que acredita e tal mas não é mais uma questão de crença a gente já tem uma série de pesquisas é claro a extensão às vezes de alguns problemas ela pode ser questionada em relação por exemplo ao 5G que saiu agora tem muita gente falando muita coisa e sai também alguns exageros ok? como por exemplo a ideia de que o 5G que foi responsável pela pandemia isso daí no começo saiu e ganhou muito corpo não é assim mas também não é o 5G que está diminuindo o nosso sistema imunológico porém se você juntar até como o Juan Carles falou da Espanha agora se você juntar o 5G com o 4G com o 3G com o 2G com campos eletromagnéticos de baixa frequência com uma série de outras radiações modernas e tudo mais e aí você coloca as pessoas sob a influência disso praticamente o tempo inteiro aí você acaba tendo impacto certo? porque essa questão hoje é a única que não tem muito como fugir eu vim aqui para o meio do mato é bem interessante eu vim para o meio do mato e aqui eu estou livre de praticamente tudo em relação às radiações aqui a parte telúrica ela é boa apesar de ter alguns focos ali não tem nada sério eu consigo me livrar de uma série não tem grandes campos eletromagnéticos e tudo mais mas quando liga um aparelho aqui para detectar a parte do Wi-Fi vai explodir porque aqui também tem aliás eu preciso de Wi-Fi para trabalhar certo? então nós temos realmente isso o 5G que até tem bastante gente comentando ele vai tornar essa exposição ainda maior porque ele vai criar ele cria campos maiores a cobertura dele é melhor são campos que vibram numa velocidade ainda maior então você só vai aumentando o desequilíbrio tá? já que estão falando de microns vou contar um caos aqui para vocês eu acho que eu já contei esse caso dentro de curso mas para o pessoal assim no geral eu não me recordo ter contado mas uma vez uma mãe me procurou porque o filho dela vivia doente o menino tinha 2, 3 anos e toda semana estava no hospital toda semana estava doente e tudo mais e aí nós fizemos uma avaliação de radiestesia e quando terminou a avaliação eu comentei com a mãe o seguinte eu falei vamos fazer assim a sua comida a do seu marido vocês vão fazer como vocês quiserem ok? problema de vocês mas a comida do Dimitri que era o filho dela não vai em micro-ondas mais vocês não vão mais usar micro-ondas e aí ela pegou e respondeu para mim o seguinte eu falei então nós vamos ter que sair e comprar um fogão porque não tem fogão no apartamento só se usa micro-ondas e fez isso ela fez isso e isso por si só resolveu o problema o Dimitri começou a melhorar começou a ir menos em médico ah não teve uma outra coisa também que eu comentei com ela que era procurar um pediatra homeopata certo? ela ela na época seguia uma determinada linha eu conversei com ela eu falei procura um pediatra mesmo médico homeopata e vê o que ele tem a dizer porque de repente ele pode te dar uma luz nessa parte fez isso simplesmente o menino começou a ficar mais forte e tudo mais não sei como é que está hoje o que eu sei é o seguinte que até os 5 anos de idade eu falava com ela e o menino estava bem eu nunca mais tive que cuidar de nada ok? então vocês veem como essa questão dessas radiações modernas elas podem efetivamente ser prejudiciais e em radiestesia existe um problema muito sério que é a ideia de se procurar um gráfico ou alguma coisa que vai simplesmente resolver esse tipo de problema quando nós estamos falando de formas de energia física que tem uma frequência altíssima alto impacto muita intensidade então não é de você imaginar que você vai colocar lá dois três adesivos de escape lá no micro-ondas e vai resolver o problema pequena pausa aqui para cumprimentar quem está chegando Mariana Patrícia Varó tudo bom Patrícia Ana e os outros que chegaram Mike sejam todos muito bem-vindos e aí retornando aqui então a gente tem essa questão telúrica que a gente falou no encontro passado e aí nós temos as questões modernas como os micro-ondas como o 5G como os campos eletromagnéticos aqui até eu fiz uma colinha assim não nego do que eu tinha que falar eu coloquei fenômenos modernos tem um que eu gostaria de falar eu coloquei entre aspas modernos que seria o radônio porque na verdade ele não é um fenômeno moderno ele existe desde a pré-história mas só recentemente é que se tem conversado acerca do radônio que é radiação mesmo do subsolo ok o radônio ele é um subproduto da desintegração do urânio no subsolo e o radônio sim ele tem um potencial altamente lesivo em relação à saúde humana muita gente fala assim ah mas a geobiologia só se preocupa com coisas que cientificamente não são comprovadas todo aquele bababá vamos lá o radônio é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo só perde pro cigarro é uma coisa extremamente já estudada muito bem delineado certo e e eu já ouvi falar inclusive do pessoal também gráfico para radônio gente você não vai pegar um gráfico de radiestesia e tentar eliminar uma coisa radioativa tá não é assim então essas são as principais radiações modernas aí que nós temos tá colocar aqui responder algumas perguntas e sim porque assim também fica muita parte muito técnica tudo pode ficar meio chato então a Lúcia ela tá perguntando o seguinte quando os equipamentos eletrônicos começam a pifar muito em menos tempo o que pode estar ocorrendo olha pode ser várias coisas começando de uma causa que ela tem que ser isolada antes de tudo que seria algum problema na rede elétrica às vezes uma rede elétrica pode estar tendo picos e tudo mais eu morei numa residência que eu tinha esse problema e era um problema realmente da rede elétrica isolado esse fator isolado os fatores físicos normais aí sim nós podemos pensar em alguma coisa normalmente ligado ao que nós chamamos da energia abstrata no ambiente ou seja o psiquismo que vai carregando o ambiente e que acaba meio que se descarregando nas coisas como é que nós entendemos esse psiquismo muito simples você já foi na casa de alguém sabe aquelas pessoas bem pessimistas 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 e que está sempre como diria o pessoal mais antigo blasfemando sempre reclamando sempre se lamureando e outros andos negativos ok eu não coloquei blasfemando como sinônimo de lamúria não ok mas a pessoa vai com outros andos blasfemando se lamureando e tudo mais aquilo vai criando um ambiente na casa que ele vai ficando totalmente distorcido tá esse tipo de energia que vai impregnando pode sim se descarregar de repente nos equipamentos pode se descarregar em várias coisas o estresse acumulado das pessoas de uma residência pode acabar se descarregando nos instrumentos tem aqueles que são mais óbvios como as placas de circuito de computador celular que podem ser afetados até pela nossa eletricidade estática ela aumenta conforme nós estamos estressados mas o nosso estresse vai carregando meio que tudo à nossa volta ok e às vezes acaba se descarregando em alguma coisa ok se descarrega às vezes numa plantinha se descarrega num equipamento eletrônico isso é extremamente normal ou melhor isso é extremamente comum não é normal mas é bastante comum e aí precisava realmente fazer um estudo da residência uma coisa que a gente tem que ter em mente em gel e é o mesmo caso terapia a gente vem falando isso há muito tempo é que não tem muita receita no sentido o problema é X você faz Y o problema é não sei o que a gente faz isso ok e a maioria dos casos eles dependem realmente eles demandam um certo estudo do caso agora para conhecer mais sobre geobiologia quem se interessar a gente tem uma formação mesmo sobre geobiologia dentro da escola internacional de radiestesia e aí nessa formação a pessoa estuda todos os fenômenos perdão todos os fenômenos não porque a geobiologia como eu disse é muito ampla é a mesma coisa que esperar que você vai fazer um curso de terapia vai estudar todos os problemas mas nós estudamos já começamos aí dos principais desequilíbrios de ambiente aqueles da parte do subsolo aqueles depois acima do solo as radiações modernas ionizantes e não ionizantes tudo isso de uma forma realmente técnica ok então quem se interessar conhece aí nossa formação depois eu vou deixar algum endereço alguma coisa se não entra em contato a gente passa também tá o que evitar essa é a última parte primeiro eu dei toda essa explanação vamos falar um pouquinho o que os principais pontos que nós devemos evitar dentro de uma residência o mais importante de tudo que a gente tem que ter é a questão do nosso quarto o nosso quarto ele é importante mesmo que você não chame um geobiólogo mesmo que você não não tenha feito um estudo do da sua residência mas é importante que o nosso quarto seja um local mais ameno da casa é ali que nós vamos passar muito tempo tá então nosso quarto uma dica que a gente dá evitar o acúmulo de equipamentos eletrônicos dentro do quarto evitar equipamentos ligados enquanto nós estamos dormindo ah Sérgio mas o que você quer dizer com equipamento principalmente televisão o pessoal às vezes deixa a televisão bem de frente assim para a cama ok e eu também faço isso tem a TV no quarto também só que se eu vou dormir desligo não deixo televisão que ligado lá de jeito nenhum tá essa é a primeira coisa aquilo não fica irradiando sobre a gente essas TVs modernas LED e tudo mais elas ainda melhoraram bastante coisa ok quando era a questão era o tubo catódico como se usava antigamente lembra aquelas TVs do tubo aquilo tinha uma emissão extremamente forte que pouca gente sabia tá radiações que você pegava seis oito metros de distância mas tanto tanto os aparelhos antigos quanto os modernos eles ainda irradiam alguma coisa você tem hoje uma peça chamada inverter dentro de uma TV que é o que vai pegar uma voltagem baixa transformar numa voltagem muito alta então aquilo lá vai ficar oscilando lá né 25 mil volts 30 mil volts aquilo vai oscilar em megahertz ok uma série de vezes por segundo tudo mais então esse tipo de coisa sobre a pessoa quando a pessoa vai dormir ela tá querendo relaxar ela tá querendo descansar você tem um efeito da luminosidade você tem um efeito da própria emissão daquilo né que fica piscando e tudo mais evitar celulares do lado da cabeça que é extremamente comum as pessoas fazerem isso hoje em dia tá ah Sérgio mas eu não posso ter o celular de forma nenhuma não é o ideal se você colocar ali o ideal seria você no mínimo desligar o wi-fi dele desligar qualquer conexão à internet mas de qualquer maneira ele deveria estar pelo menos um metro um metro e meio de você essa é uma dica que a gente dá muito muito valiosa quando falar no celular uma dica importante usar o máximo que puder o viva-voz por exemplo não deixar o celular tão perto da cabeça tá porque porque o grande problema do celular é que ele esquenta a caixa crâniana isso daí você tem fotos térmicas que mostram isso isso daí você já tem estudos que mostram maior incidência de determinados tumores na parte cerebral após a ascensão do uso do celular então eu por exemplo muitas vezes falo eu fico falando lá no celular como todo mundo mas o máximo que eu posso eu utilizo o viva-voz deixo ele mais longe porque isso é sempre interessante é uma dica simples é só uma questão realmente de hábito e um outro hábito com o celular que nós podemos ter também é o uso dos contrastes hoje em dia ou seja a maioria dos celulares modernos é assim já se detectou um problema muito sério que são os celulares que é alta agressividade a visão por causa da tela e tudo mais tanto que daqui a alguns anos vai ser obrigatório quando se fizer um óculos já vai sair com um filtro de luz azul e tudo mais porque está afetando a visão das pessoas então a maioria dos celulares hoje eles já vêm com um sistema de modo escuro que você já consegue dar um contraste diferenciado no caso modo escuro porque ele fica escuro mesmo os fundos não fica mais claro é uma outra dica também para lidar com a questão do celular mas dentro do quarto evitar próxima cabeça evitar algo que é muito comum mas é um dos até hoje em dia em bioconstrução se usa muito evitar aquelas tomadas do lado das camas que a pessoa vai ligando limpo um monte de coisa ali né então o pessoal que fica fazendo tem aquele predinho de benjamin né é um benjamin meio que conectado ao outro e ele a pessoa conecta bajur dois celulares carregando mais alguma outra coisa que precisa carregar mais um apple watch lá da pessoa aí o marido vai lá e também conecta a lanterna lá que precisa de carregar mais o celular dele mais um monte de coisa e aí deita todo mundo ali naquele meio certo então esse tipo de coisa são coisas que a gente tem que meio que evitar dentro do campo quando a gente pensa na harmonia dos ambientes tá gráficos e outros meios de radiestesia dentro desse aspecto de melhorar um ambiente ou você utilizar em relação a determinados instrumentos eletroeletrônicos como uma tv um rádio alguma coisa é tem uma função mas não é bem aquela que muita gente imagina pregoa e tudo mais e isso é antigo tá no nome tá no nome a gente tem que prestar atenção às vezes no nome das coisas quando o André Filipe ele desenhou o escape ele chamou olha que interessante símbolo compensador André Filipe ele não chamou de símbolo bloqueador André Filipe símbolo desviador André Filipe símbolo solucionador não compensador então na verdade os gráficos buscam compensar determinadas informações vibratórias determinadas as edf's que acompanham o fenômeno elétrico mas não retira o fenômeno elétrico não adianta por exemplo você deitar com a tv lá na tua cara mas eu botei um escape beleza ele está cuidando de uma parte de uma contraparte daquela parte física que está ligada às edf's e tudo mais onda alfa onda beta e tudo mais mas ele não vai eliminar o campo eletromagnético daquela televisão ele não vai eliminar a gente tem vídeo sobre isso depois quem tiver interesse procura lá procura no canal do youtube a gente tem vídeo mostrando que fisicamente o escape ele não neutraliza ok certo aliás fisicamente mesmo o que nós temos para neutralizar esses campos eletromagnéticos são gaiolas de faraday que hoje em dia ainda são bem usados em geobiologia e você tem fora do brasil a gente já tem algumas tintas telas e tudo mais que sim conseguem isolar fisicamente tá certo então é isso pessoal mais alguma dúvida hoje a gente já ficou até bem mais tempo né eu vou responder mais uma ou duas perguntas e nós vamos parar por aqui isso se tiver mais alguma pergunta e eu espero que vocês também tenham gostado que tenha auxiliado vocês no trabalho de vocês tá e que isso realmente assim possa contribuir né para o conhecimento de todos certo ah sim o André perguntando sobre a questão da V1 que é uma máquina radiônica em geobiologia ah sim a V1 ela consegue trabalhar bastante o ambiente principalmente daquilo que que tá acima né a parte psíquica do local ela consegue transmitir informações pra compensar como fala do símbolo compensador né pra realmente compensar a a energia ambiental tá mas e a radiônica hoje é um dos melhores meios que eu que eu concebo pra se trabalhar em ambientes porque é um dos poucos que realmente é dinâmico tem uma pessoa que perguntou aqui de células fotovoltaicas no telhado então a questão da energia solar Cláudia ela é bem interessante porque ecologicamente é maravilhoso do ponto de vista geobiológico ela pode gerar alguns desequilíbrios locais logo ali embaixo do painel eu tive essa questão aqui em casa uma vez fazendo uma análise que logo que eu mudei nessa casa encontro um ponto aí bem desequilibrado e aí fico lá que nem um bobão né mas por que né procuro aqui nada no subsolo tudo aí eu fui ver eu tava embaixo aqui das placas fotovoltaicas certo né então é isso pessoal essa live vai ficando por aqui quem tiver mais perguntas qualquer hora vai mandando quem quiser propor live fica à vontade aquilo que for sendo pertinente a gente vai transformando em material pra live ajudando mais pessoas tá certo eu não sei se todo mundo que tá vendo aqui é inscrito mas se não for aproveita já se inscreve também caso você tenha gostado tá certo então é isso pessoal até mais um forte abraço a todos e agradeço até os que chegaram agora chegou no finalzinho mas já já entra a gravação tá certo até mais é isso Obrigado.